No Rest for the Wicked, cara, pra mim um jogaço que saiu aí na última semana, tudo bem, saiu em Early Access, né, então ainda não tá o jogo completo, mas já deu pra gente ter um gostinho aqui bem interessante, principalmente aqui da gameplay e da exploração, foram dois pontos que eu achei bem, bem legal, mas por estar em Early Access, né, o jogo tem alguns probleminhas e recentemente, né, o jogo tem até tido suas avaliações um pouco ruins, né, bem menos acho que o jogo merece lá na Steam, Atualmente ele tá aqui com 64% das avaliações positivas, né, então é uma quantidade, assim, bem alta dos negativos e falei que não merece, mas assim, é meio pouco debatível, né, porque o jogo tá sim com alguns problemas, principalmente em questão da performance do jogo e algumas coisas de balanceamento que eu senti dentro de uma inconveniência aqui e ali nos menus, né, que é coisa até que normal, né, do Early Access, mas felizmente, cara, a equipe da Moon Studios tá focada em trazer correções e em poucos dias já tivemos dois hotfixes bem legais aqui pra gente dar uma olhada, então, vem comigo, vamos dar uma olhada aqui e passar pra vocês um pouco do que eu achei, se mudou realmente alguma coisa, já que foram mais de 30 gigas de atualização aqui que eu tive quando eu abri a Steam pra poder testar como que o jogo tá agora. Então, galera, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal, a gente faz vídeo aqui todos os dias, estamos rumo aos 100 inscritos, mas pra chegar lá, preciso tu clica e se inscrever aí abaixo, mano, pra fazer parte do clã, foi uma estacionada aos 100 mil, conto com vocês e bora nessa! Fala, galera, aqui é o KK e, ó, tá começando a ficar frio, ó, notou o moletomzão que eu tô aqui do Persona, é, da nossa coleção de camisas da loja.com.br, barra ataque, traça o kit, dá uma olhada lá, tem muita coisa assim, tem jogos que a gente cobre aqui, né, na coleção ali, então, tenho certeza que você vai achar alguma estampazinha que você vai curtir. Mas bem, rapaziada, olha só o tamanho do patch note, tá, e esse aqui são as coisas mais de destaque que eles botaram aqui no Twitch, e esse é o Hotfix 1, olha só, cara, quanta coisa aqui que a gente tem e do Hotfix 2 temos mais ainda. Eu vou pegar aqui as coisas que eu achei de mais relevância dentro que eles botaram, principalmente com questão do que eu senti durante a gameplay, tá? Eles ajustaram muita coisa do balanceamento, primeiramente eles reduziram o dano na durabilidade, cara, isso é uma parada que muita gente ficou até assim, pô, tinha que ter durabilidade mesmo, né, muita galera ficou um pouco incomodada com os itens indo quebrando, mas agora pelo menos eles vão quebrar mais devagar. E é uma coisa assim de destaque porque, né, o jogo é bem difícil, então pra você morrer e o item sofrer dano de durabilidade é bem comum. E além disso, né, se por um acaso o seu item quebrar e tal e você precisar consertar, eles também reduziram o custo pra poder reparar, então a inconveniência acho que ficou reduzida aqui nesse caso. Eles também aumentaram a drop rate de Repair Powders pra você, né, não precisar ficar voltando ali no mercador. E uma coisa aqui que vai dar uma boa diferença é no custo de estamina, rapaziada. O jogo ele é bem dependente da estamina, né, pra você poder fazer os ataques, pra você poder fazer o dodge, então ele reduziu o custo. Isso vai permitir que você faça mais ataques e também consiga desviar. E realmente eu achei que o custo de estamina dos ataques é bem alto e também o dano dos inimigos que eles botam pra você também é bem alto. Então se você falhar uma vez, cara, tu vai sofrer uma porrada muito forte. Eles também reduziram um pouco a curva do fall damage, né, o dano que você toma quando você pula. Então agora vai ser acho que menos punitivo, bem como o custo do Horseshoe Crab, né, e também de comidas que incluem ele. Então você vai poder comprar itens de cura, né, que você precisa realmente fazer. Já que não tem flasks no jogo, tipo Dark Souls, né, pra você poder se curar. Deram um balanço no setting crushable boss, né, que muita gente ficou até travado aqui no boss, né. Acho que é um pouquinho dificinho ali na pegada, né, tem que estar um pouco acostumando aqui com o jogo. Então eles deram um balanceamento aqui pra ele. E além de alguns bug fixes, eles melhoraram a navegação aqui no inventário. Que eu acho que ainda pode melhorar mais um pouquinho, né, conforme a gente for tendo um pouco dos updates. Acho que o inventário ali é um pouquinho confuso ainda mesmo, depois dessa melhoria. Isso aqui foi do patch 1, mas se a gente for aqui no patch 2, cara, tem umas coisas que eu acho que é bem interessante. Eles falaram que teve melhoria na performance. Melhorando a performance de renderização de forma geral. Sinceramente, rapaziada, eu fiz o teste aqui, né, em on, né, jogando ao vivo com vocês. Eu não tava conseguindo streamar, né, o computador realmente não tava aguentando jogar o jogo e streamar pra vocês. Ou era um, ou era outro. E em off aqui, eu consegui rodar o jogo razoavelmente bem. Acho que as únicas horas que dava uma gargaladinha era quando tava passando pela cidade. Que a Premier League descia lá pros 40, mais ou menos assim, 45. Eu ainda senti que tá abaixando isso. Então eu acho que ainda vai precisar de alguns patches de performance pra ficar num negócio realmente estável. E aí o jogo sair, né, da sua avaliação neutra. Acho que a maioria das avaliações negativas que tiveram do jogo na Steam foi por conta da performance. Então acho que ainda vai demorar um pouquinho pra isso mudar. Eles fizeram até otimizações nos modos de qualidade que eles colocam ali na parada. Mas, novamente, pelo menos no meu setup, eu não senti muita diferença. Comenta aí se você sentiu depois desse update. E especificamente em algumas questões gráficas aqui, né, nos efeitos visuais e na névoa, eles falam que tá uma performance melhor. Então se você aumentar um pouco o nível gráfico, talvez você sinta uma performance menos drástica na queda, né. E, rapaz, aquela parte que a gente tem do navio, ali, irmão, era onde o jogo tava realmente pesando. E eles falaram que também fizeram melhorias pra poder rodar ali. Dentre outras que eles não resolveram especificar aqui pra gente. Eles deram algum balanço também na durabilidade das ferramentas, né, que a gente tem. Então, se você tiver uma ferramenta de tier 3, ela vai ter uma duração de 150, quanto a tier 1 é 100, por exemplo. Deu uma nerfada no encantamento do Silver Ring, mas bufou os stats base dele. Bem como também algum balanceamento aqui no Raven Twins, na boss que a gente tem ali. Outra melhoria na questão de balanceamento nos loots que eles botaram aqui, eles ajustaram o custo da comida pra ser mais balanceado em termos da vida que é ganhada. Uma das coisas, né, como a gente falou, como não tem flask no jogo, né, a gente vai precisar fazer bastante da comida. Então, provavelmente, você vai passar bastante tempo pegando comidas e poder cozinhá-las na fogueira. Então, é legal que tenha uma quantidade bem legal pra gente não precisar ficar parando o jogo o tempo todo, né, quando a gente gastar tudo pra ficar farmando essa comida, né. E um bug fixo que, pô, pra mim, que tava tentando fazer algumas missões secundárias e de caçadas e tal, que é muito bom, é que eles agora mostram no mapa o nome da área que você tá passando ali, o cursor, né. Porque, por exemplo, às vezes a missão fala que fulano de tal, né, da caçada, tá no ponto X. E aí você vai tentar achar onde que é o X, né, qual área que é, chama X ali na parada. E o mapa não mostra pra gente, né, então a gente fica meio que perdido um pouco aonde que pode ser. Então, esse aqui é um conceito até que eu acho bem importante, apesar de bobo, né, pra gente poder fazer as missões secundárias. E também vários outros fixos, né, questão de sonorização, efeitos visuais, às vezes que pode tá dando uma bugada, né, que eles botaram aqui. Então, mano, tem realmente muita, muita coisa que a galera aqui da Moon Game Studios tá fazendo, rapaziada. E é bem legal ver isso, cara, porque o jogo acabou de tá em Early Access, então eles tão a todo vapor, realmente, pra pegar o feedback da galera e implementar aqui no jogo. E vamos ver, né, a gente não sabe exatamente quando que o jogo vai sair oficialmente, mas eles tão bem rápidos aqui na questão do Early Access. Como eu falei com vocês, ainda tem um caminho muito longo pela frente, eu acho que a questão da otimização, pelo menos, ainda tem áreas que podem melhorar, ainda tem coisinhas, eu acho que balanceamento do jogo, que eu acho que ainda tá muito pesado, né, então vamos ver como é que ele vai ficar aí no jogo final, mas, por enquanto, eu acho que ele ainda tem um caminho a percorrer aí, mas parece que a equipe tá pegando o desenvolvimento bem firme, tá pegando o feedback rápido e implementando correções bem rápida, cara. Já teve dois hotfixes em poucos dias de lançamento aqui que o Early Access teve. Então, isso é uma coisa muito boa de se ver. Então, vamos ver até quanto tempo vai demorar ali pras notas Steam saírem do amarelinho, da neutra, né, e passar ali pra um verdinho da positiva, né, e coisas que a gente pode esperar pro lançamento final do jogo, que eu acho que realmente vai tá com uma outra cara. Acho que vai tá com um balanceamento bem diferente e uma performance bem legal aqui pra gente lançar no PC, né. E também aguardar aí o lançamento final quando for sair também pros consoles. Vai ser interessante ver como é que vai tá essa comparação entre o PC e os consoles. Acho que o jogo parece tá bem pesado. Vamos ver se eles conseguem otimizar um ponto suficiente que rode bem também lá no PS5 no Xbox Series. Mas comenta aí, rapaziada, o que você tem achado aí do NoRest for the Wicked? Acompanhou aqui os updates que a gente teve? Sentiu uma melhoria? Se sim, comenta aí abaixo. Deixa aquele crítico aí no like, se inscreve no canal. E segue a gente nas redes sociais, pode ser. Ficando por aqui, valeu. Um abraço, até mais e fui! E aí E aí E aí Obrigado.